Olá meus queridos, aqui é o Pastor Raquel Bernardino mais uma vez Estamos felizes porque hoje é o primeiro dia do simpósio Sentados para Ouvir O oitavo simpósio Sentados para Ouvir Está uma bênção, já ouvimos dois palestrantes, Pastor Eduardo Sampaio, Pastor João Maria Remmel E vamos continuar até na quinta-feira Se você está vendo o barulhão aí é porque os palestrantes estão usados por Deus Eu tive que enxugar as minhas lágrimas agora antes de começar a gravar esta mensagem Já dizer a você se faz parte dos preparativos para o grande congresso dos Jijões Missionários da última hora 21 de abril a 30, 21 a 30 de abril você é nosso convidado especial Vem pra cá Brasil para Camboriú Santa Catarina, 21 a 30 de abril O clima está maravilhoso, o céu já desceu sobre Camboriú e você não pode perder essa grande bênção Deus te abençoe Deus te abençoe